De janeiro a junho deste ano foram emitidas mais de 18 mil autorizações para trabalhadores estrangeiros aqui no Brasil, principalmente em caráter temporário. A maior parte dessas autorizações foi para os estados do Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo, que tiveram mais de 14 mil e 700 pedidos aprovados. Os dados são do balanço de autorizações emitidas pela Coordenação Geral de Imigração e divulgado nesta terça-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O balanço mostra que a maior parte dos estrangeiros que vieram trabalhar no país no primeiro semestre de 2015 possuíam nível superior completo e quase mil possuíam mestrado. A idade predominante varia de 20 a 49 anos. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Legenda Adriana Zanotto